Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre seu time de coração. Vamos falar sobre assuntos importantes, né? Sobre um jogador que o torcedor do Fluminense conheceu essa temporada e a gente vai repercutir aqui no canal. Peço sua inscrição porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas, mais vídeos, ser notificado para um público maior. Então você que gosta aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, que ajuda demais. Esse ano você conheceu o Felipe Andrade, né? E ele que pode ser o substituto do André. É um jogador que tem muito a evoluir. Aí deixou claro que ele oscila, ele faz boas partidas, faz partidas ruins. E o Fernando Diniz tem esse diferencial de conseguir trabalhar e extrair o melhor de cada jogador, né? Claro que às vezes fica muito exagerado você conseguir fazer isso e depois trazer um monte de jogador que está em carreira meio duvidosa, né? Então ele tem esse defeito também de querer trazer, como o Renato Gaúcho fazia muito no Grêmio, né? Trazia jogadores que ninguém queria e ao invés recuperava, mas chegou numa época em que não conseguiu ter tantos jogadores que estão em má fase e render. E o Felipe Andrade é o futuro do Fluminense, né? É um jogador que joga com cabeça em pé, é um jogador com muito talento técnico, com um poder de marcação bem interessante. Só para vocês terem ideia, a multa dele é 268 milhões de reais. Enfim, quero saber de vocês o que vocês acham, deixa aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Beijo, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!